O crescente vermelho palestino anunciou nesta quinta-feira que 28 pessoas morreram em um bombardeio israelense a uma escola em Deir al-Balar, no centro da faixa de Gaza. Dezenas de pessoas também ficaram feridas. O balanço foi confirmado pelo Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas. O exército israelense afirmou ter realizado um bombardeio aéreo preciso contra terroristas em um posto de comando instalado em prédios, que antes serviam de escola. Sem fornecer o número de vítimas, a Força Armada disse que o local era usado para planejar e executar ataques terroristas contra as tropas de Israel e o Estado. O bombardeio desta quinta-feira foi o mais recente de uma série de ataques israelenses a edifícios escolares que abrigam palestinos deslocados em Gaza, onde o exército israelense combate o Hamas há mais de um ano. Em 26 de setembro, pelo menos 15 pessoas morreram em outro ataque a uma escola, convertida em abrigo no campo de Jabália, no norte do enclave, segundo a Agência Local da Defesa Civil. A campanha israelense em Gaza já deixou mais de 42 mil mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU. A guerra na faixa recordou em 7 de outubro de 2023, após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel, que deixou mais de 1.100 mortos, além de muitos reféns, alguns deles ainda em cativeiro.